Olá pessoal, hoje sexta-feira eu vim até aqui a Câmara Municipal de Coporanga, pois existe dois projetos que estão tramitando aqui na Câmara Municipal de Coporanga, que vão de encontro aos jovens estagiários de Coporanga. E um desses projetos é de autoria do Executivo, onde relata a contratação dos estagiários de forma de currículo e entrevista. E o outro projeto é de autoria do vereador Eduardo Muqui, onde relata contratar esses estagiários da forma de processo seletivo. Eduardo, você que é o autor desse projeto e tem uma grande repercussão na cidade, sob a forma ideal para contratar esses jovens estagiários. Então, fala pra gente, o que você pode dizer sobre esses projetos, o seu e também do Executivo. Primeiro, boa tarde Sapim, obrigado por ter vindo aqui à Câmara para explicar para a população sobre os dois projetos que versam sobre a contratação de estagiários. Obrigado, professor. Que se dedicam ao ensino, que se dedicam ao estudo. Porque dessa forma a gente vai trazer mais justiça e estar mais próximo do que determina a Constituição Federal de 1988, né? Que versa sobre os princípios, principalmente, da moralidade e da impessoabilidade. Dessa forma nós iremos igualar todos os estudantes, do nível médio ao nível superior. Aqueles alunos que tiverem uma maior pontuação dentro do processo seletivo, entrará nos quadros de estagiários da Prefeitura e da Câmara. Então, o nosso projeto, ele versa exclusivamente dessa forma, da maneira com que vai ser feita a seleção desses estudantes para entrar em uma vaga de estágio. O do Executivo chegou na segunda sessão. Esse projeto, ele pede autorização para a Câmara Municipal, para contratar estagiários para a Prefeitura e para as diversas secretarias que compõem o Executivo. Só que nesse projeto, o modelo de contratação, ele é bem simples. E essa forma simplória de contratação pode trazer alguns vícios. E isso é ruim para a nossa população, especialmente para os nossos estudantes. Porque ele apenas analisa currículo e faz entrevista. Dessa forma, pode acontecer o que a gente quer evitar, que é o apadrinhamento. O que é o apadrinhamento? É que aquelas pessoas que estão ligadas a algum vereador ou alguém, alguma pessoa ligada ao prefeito, algum secretário, possa ter privilégio. E isso é ruim. Então, se o dinheiro é público, nada mais justo que esteja igual para todo mundo. Então, é isso. E essas vagas, são quantas vagas? As vagas do Executivo, vou pegar aqui para não falar errado. Vou pedir licença. As vagas apresentadas pelo prefeito, são o seguinte, são 120 vagas entre o nível superior e o ensino médio. Distribuída da seguinte maneira. 70 vagas para estudante do curso superior em nível de graduação, cuja área de conhecimento seja voltada à educação, para estagiar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 20 vagas para estudante de curso superior em nível de graduação, cuja área de conhecimento seja voltada à saúde, para estagiar na Secretaria Municipal de Saúde. 15 vagas para estudante de curso superior em nível de graduação, cuja área do conhecimento seja voltada do campo, de atuação para estagiar nas demais secretarias. E 15 vagas para estudante do ensino médio e da educação básica. Então, esse é o projeto do Executivo, pedindo autorização à Câmara para contratar. A única coisa que está em divergência entre esse projeto e o meu é a forma de contratação, onde nós estamos pedindo que seja feito através de processo seletivo, como já é feito em diversas administrações públicas, como é feito no Ministério Público, como é feito no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Tem um projeto similar a esse nosso, tramitando. Lá no Senado Federal, eu até tirei cópia do parecer do projeto que tramita lá no Senado. E o relator do projeto é até um senador aqui do Espírito Santo, que é o senador Fabiano Cantarato, sendo favorável ao projeto que tramita lá na esfera federal. E também várias câmaras do Estado, que eu coloquei aqui, que apresentaram um projeto semelhante ao que nós apresentamos aqui, que veste sobre o assunto e que foram aprovados. Então, assim, é a maneira mais justa. A gente vê que isso vem mudando. E a maneira de a gente trazer mais igualdade para todo mundo. Então, esse é o nosso pensamento. 120 vagas são muitas vagas, né? Muitos jovens trabalhando. Então, esse projeto que você citou, dá oportunidade a todos os estagiários. Sim, e coloca todo mundo em pé de igualdade. Coloca o filho do vaqueiro, o filho do fazendeiro, o filho do bancário, o filho da lavadeira, o filho do trabalhador rural, o filho do trabalhador da cidade. Enfim, aquele que tiver mais dedicação ao ensino, e isso é até um estímulo para que a criança, o adolescente, ele possa se dedicar mais. Não seja uma coisa tão de graça assim. Ou seja, é apenas ter um padrinho que vou conseguir. Isso é muito errado. Você já está ensinando a esse jovem a burlar todo o sistema, a se acomodar, entendeu? Isso não é isso. A gente tem que estimular o espírito neles agora, desde adolescente, desde estudante, a correr atrás, a se dedicar às coisas, porque na vida nada vai ser fácil. Inclusive o estágio. Então, assim, aquele que se dedicar mais é o que eu penso, é o que eu desejo, é o que várias administrações públicas do Brasil afora estão adotando, para que é uma forma de estimular, mais do que ser justo, é estimular também a criança ou adolescente a se dedicar ao ensino, porque dessa maneira a gente vai ter jovens mais comprometidos com aquilo que está fazendo. Vários estudantes dependem desse estágio, a gente sabe disso. Então, assim, o projeto, ele se dedica a isso. Para que esse estudante que precisa do estágio, o estágio, a gente sabe que ele é fundamental, não só para a formação acadêmica, mas também com o valor que é pequeno, mas ajuda muito, muito mesmo, principalmente para aquele estudante que não tem condições de fazer uma faculdade que é difícil. Então, assim, esse valor é um estímulo a mais para que ele possa estar entrando no ensino superior e estar conquistando o seu objetivo. Então, assim, ele dá justiça para aquela pessoa que às vezes não tem um conhecido, que possa estar levando ele até a prefeitura para fazer inscrição, para estar acompanhando ele em todo esse processo, que ele mesmo, por mérito dele, por conta própria, ele possa fazer sua inscrição, fazer o processo seletivo e ser selecionado e ser um estagiário da prefeitura e da Câmara Municipal. Então, é isso. Esses são os dois projetos que estão tramitando aqui na Câmara Municipal, um vindo aí do Executivo e outro do Legislativo. Então, vamos aguardar na próxima sessão o que vai acontecer sobre esse projeto que vai de encontro aos nossos estagiários aqui de Acoporanga. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri